Eita, gente, e agora? Eita, gente, e agora? E tá rindo aí? Tá falando de cair, o que caiu na conexão dele? Não que ele caiu de uma escada, tá, gente? O bebê que eu queria que fosse na escada. Oi, professor, oi. Ei, o que é que houve aí, hein? Nada, 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 não disse nada. Eu não falei nada, professor. Silêncio, silêncio. Todo mundo que eu vi, todo mundo falando aqui que tava tudo azulzinho aqui. Quando eu falo, aparece tudo em azulzinho. É, mas você não ouviu nada, professor. Eu não disse nada. Certo. Então, aí, olha, só tem três minutos, viu? Três minutos. A gente já vai pra outro peixe. Três minutos pra ir pra Pernambuco, Canadá. E aí, vamos lá. Quem terminou? Miquel, já terminasse? Eu já terminei. Terminei. Vamos passando para o próximo, Jada. Próximo texto. Parágrafo 18. Toronto, Canadá. Jada. Ah, tá. Beleza. Isso. Aê. Baixa um pouquinho que o peixe está incompleto. Pronto. Esse é o peixe. Tá melhor. Muito obrigado. Aí. Esse é o peixe. E tem 15 minutos para fazer. Read it to me, please, Jada. Let's go, honey. Toronto, Canadá. Update tour. Good morning. How can I help you? I help you. I would like to go on a trip to Niagara Falls. How much is it? It's a commerce and to put the list. Eh, 150. 150. 150. 150 Canadian dollars. Should I make your reservation? Yes, please. What's your name? And where are you staying? My name is Tina Traveller. I'm at the downtown hotel. Our bus will pick you up at the hotel at 8. and please, 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 wait in the lab. Our guide will tell you, be your name. Here is your ticket. Can I pay you now? Sir, thanks. Thank you. Okay. João, Vitor, read it to me, please. Oitavo. Sure. Toronto, Canada. A day tour. Atened and Tira. Good morning. How can I help you? I would like to go on a tour to Niagara Falls. How much is it? It's 100. Yes, please. What's your name and where are you staying? My name is Tina Traveller. I am at the downtown hotel. Our bus will pick you up at the hotel at 8. Please wait in the lobby. Our guide will call you by your name. Here is your ticket. Can I pay now? Sure, thanks. Thank you. Okay. Gabi, read it to me, please. Let's go, honey. Maria Iboni está na reunião. Eu vi aqui. Eu acho que caiu a internet dela. Gabriela caiu também. Está chegando. Deixa eu ver se ela vai. Gabriela? Gabriel Abraão? Read it to me, please. Let's go, honey. Quê? O livro... Toronto. Tem duas brasileiras na sala. Professor? Depois ela sai. É que ela entrou e saiu. Depois ela... Let's go, honey. Tem duas. Acho que é o hacker. É não, jato. Vai. Ô, Gabriel. Lê aí. Toronto, Canadá. A day tour. Atendente. Good morning. How can I help you? Tina. I would like to go on a tour to Niagara Falls. How much is it? Atendente. It is 150 Canadian dollars. Should I make you a reservation? Tina. Yes, please. Please. Atendente. What's your name and why are you staying? Tina. My name is Tina Traveler. I am at the downtown hotel. Atendente. Our bus will pick you up at the hotel at 8 a.m. Please. Write in the lobby. Our bus will call your... Be your name. How is your ticket? Tina. Can I pay now? Atendente. Sure. Thanks. Tina. Thank you. Pera aí, Gabriel. Não fecha o microfone ainda, não. Can I pay now? Can I pay now? Repeat, please. Can I pay now? Ok. Outra que você falou aqui é aqui em cima. Our guide will call you by your name. Aonde? Logo em cima aí. Onde a atendente está falando que ela tem que esperar na sala. Aí nosso guia chamará você pelo seu nome. Our guide will call you by... You by your name. Our guide will call you by your name. You by não. You by. You by your name. Ok. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Gabi. Ele vai comprar seu nome? Hã? Ficou falando tanto aí que isso aí. Que isso aí. Que parecia... Ele quis fazer um trocadilho. Porque Gabriel falou errado. By. Ele falou. By. Pareceu o by. É isso. Aí, by é diferente. É isso mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Ficando isso logo. By é uma coisa. E by é outra coisa. Gabriela. Read it to me, please. Acho que ela tá com problema de conexão. Let's go, então. Olha, termina aí de escrever, certo? Vai traduzir, vai postar no Google, será de aula hoje. Daqui a pouco, a gente vai usar o próximo livro do oitavo ano. Professor? Sim, professor. Duas coisas. A primeira é... Quando o oitavo ano tem, né? Na próxima aula que a gente vai utilizar o livro, o oitavo ano vai ter que só copiar o texto, só traduzir o texto, é? Quem tem o livro, vai traduzir o texto. E quem não tem o livro, vai copiar e traduzir. Certo. E a outra coisa é que eu acabei de copiar esse texto aí. Ok, beleza. O sétimo ano, daqui a pouquinho, vai sair pra aula de... A aula de português, viu? Aí vai ficar o oitavo, o sexto e o nono. Sofrendo. Que nada. Sofrimento é... Não, gente. É sofrimento mesmo. Sabe, eu gosto. Não, eu gosto. Então, não. A outra tá dizendo que gosta. Ô, nossa. Eu amo português. Eu amo, eu amo. Eu adoro. Gente, disse que ama, que aí o professor bota menos aula, entendeu? Se a gente dizer que não gosta, aí ele bota seis aulas por dia. Eu adoro. Eu amo português. Vai ser agora. A gente tá finalizando a aula. Vamos mandar o link. Tchau. Mas, professor, eu disse que eu não vou poder participar. Tchau. Bom dia. Aula de inglês, viu? Vou mandar o link pra o sexto ano de inglês, viu? Professor. Bom dia, bom dia, bom dia. Professor. Finalizando aqui, vou mandar o link pra o... O nome. Oi. Professor. Oi, sétimo. Oi, Jader. Lembra? Eu disse que eu não vou poder participar da última aula. Certo, eu lembrei. Tá bom, vai lá. Tá justificado. Obrigado, senhor. Tchau, lindo. Obrigado, senhor. Mandar o link do sétimo, viu? Tchau. 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 Tchau.